No sudeste do Brasil vamos ter a formação de um ciclone que vai jogar muita umidade entre o leste de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A gente vê aqui nuvens carregadas desse sistema e a gente pode ter chuva a qualquer momento dessa terça-feira em todo o estado de São Paulo e também sul de Minas Gerais e faixa sul do Rio de Janeiro. Em alguns pontos o volume varia de 50 a 70 milímetros até o dia 10 de dezembro.